Você já pensou em transformar sobras de madeira em renda extra? Então você não pode perder este vídeo. Hoje vamos mostrar muitas ideias. Você pode transformar restos de madeira em peças lindas e funcionais para decorar sua casa. Ou até mesmo para gerar uma renda extra. De artesanato simples a projetos mais elaborados, há opções para todos os gostos e níveis de habilidade. Aquela sobra de madeira que está entulhando aí na sua casa, você pode transformar ela em uma linda peça decorativa. Para você decorar sua casa, para você vender aí na sua cidade, ou anunciar nas redes sociais e gerar uma renda extra aí para você. Deixe aí nos comentários qual a sua experiência com artesanato em madeira, com marcenaria criativa. Deixe aí nos comentários se você gosta desse tipo de trabalho manual. Dê sugestões também para a gente de ideias aqui, para a gente apresentar aqui no canal. E deixe também aí nos comentários de qual lugar você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para você. De qual cidade você está nos assistindo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita utilidade, muita ideia para o seu dia a dia. E não deixe de ativar as notificações, ative o sininho aí para você não perder nenhum de nossos conteúdos. E deixe seu like aí também, né? Fazendo isso você ajuda muito o canal a estar crescendo e trazendo muita novidade, muito conteúdo legal aí para você. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. O e-book mais baixado do ramo do artesanato em madeira e da marcenaria criativa. Para você acessar, você que quer começar no artesanato em madeira, mas está perdido e não sabe por onde começar, não faz nem ideia. Então clica aí na descrição do vídeo, no link do e-book Iniciando no Artesanato em Madeira para você ter acesso a um guia prático, para você não perder tempo no início da sua jornada. Uma leitura fácil e divertida. Você vai ter muitas dicas valiosas para não perder tempo no início da sua jornada. Confere aí no e-book a descrição aí do vídeo, o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. Fique com a gente até o fim do vídeo. Muita ideia legal vai aparecer aí na sua telinha, pessoal. Tira um print da que você mais gostou e coloca ali em prática. Muita ideia legal vai aparecer aí no artesanato em madeira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E você já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes.